Oi pessoas, bora fazer o Pluto nesse moldezinho bem mindinho. O nome desse molde é cachorro laranja ou cão laranja, alguma coisa assim. A cabecinha é o mesmo molde do Pateta e do Pato Donald, tá? A gente só coloca aquele todo na massa laranja. Vamos tirando aqui as marcações, tá? Que elas ficam por a gente deixar o excesso de massa, né? Acaba ficando. E eu vou dar ali uma afundadinha nessa parte, onde seria o branquinho do olho, que a gente vai montar o olho da mesma forma que a gente montou o olho do Pateta, tá? Faço um rolinho de massa branca, marco aqui, ó, bem o meiozinho certinho. Essa parte é importante tentar, pelo menos, marcar bem no meiozinho mesmo, tá? Pra ficar bem proporcional. Vou cortar ali a parte de baixo e vou cortar um pouquinho da lateral, só pra ele ficar retinho aí, tá? Aí a gente só vai ajeitando mesmo a lateralzinha, tomando bastante cuidado, tá? Pra ele ir bem certinho. Os dois lados, né, ficarem bem proporcionais. Gente, lembrando que é porque a gente tá fazendo a parte dos olhos manual, tá? Mas tem a opção de olhinho resinado. A Fer Simões tem. A Telebelas Neves tem. Eu acho que quase que todo fabricante de olho resinado tem esse modelinho do Pluto, tá bom? Aí é só posicionar mesmo na partezinha da frente e aqui eu vou fazer esse acabamento. Eu pus duas cobrinhas, né, dois rolinhos ali, logo ali em cima, pra dar essa levantadinha que a cabecinha do Pluto, ele tem logo acima do olhinho, né, tem esse levantadinho. Então, eu só coloquei a massinha, a gente alisa bem e passa uma água, tá? Alisa bastante pra tirar toda a marcação. Agora a gente vai pra parte do corpinho. Eu tô colocando aqui, ó, a massa laranja na parte que é o corpo, deixa um pouquinho de excesso pra não ficar tão chapadinho. E aí a gente alisa, porque é a parte que vai ficar pra frente, tá? Ele já tem esse formatinho de bumbumzinho sentadinho, pra ficar melhor ali, mais bem posicionado. E aí a gente vem tirando a pata traseira, que é essa mais compridinha. Vou mostrar pra vocês porque que ela é tão comprida. A gente tira ela, alisa ali a lateralzinha e tira duas vezes, tá? São duas, é só isso. E aí a gente já tira também a pata dianteira, que ela é um pouquinho mais curta. E, de novo, a gente tira ela duas vezes, tá? Agora vamos fazer a montagem. Coloquei o nosso tapetinho aqui de silicone pra ficar mais fácil. E aí a gente dobra ela no meio, ó. As patinhas de trás a gente dobra. Se vocês prestarem atenção no desenho, ele é bem assim mesmo. A gente já passa a colinha ali, ó. E vamos fazer a montagem. Cola bem na lateral do corpo, um pouco mais pra frente, tá? Do lá na lateral, só que viradinha pra frente. Passa a colinha nas patas da frente e aí já posiciona ali também no corpinho. Olha que gracinha que fica. E aí é importante deixar essa parte secar pra poder continuar. Olha como já alterou a cor. Já deixei dar uma ressecada bem legal. E aí a gente vai fazer a parte da boquinha dele, né? Do fuço dele. A gente tira a parte de baixo e a parte de cima. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu consegui chegar nesse tom de laranja, tingindo a massa natural com corante laranja. E coloquei amarelo também na massa, tá? Pra dar esse tom mais abertinho de laranja. E aí, gente, ó. Só coloca a partezinha de baixo, da mesma forma que a gente fez no pateta. Dá uma alisadinha pra cima. E aí a gente já vai posicionar essa partezinha, tá? De cima, ó. Eu gosto de alisar assim, levanto ela e dou essa alisadinha pra ela casar ali direitinho. E aí, como sempre, a gente vem e coloca essas duas bolinhas ali no cantinho. E vem fazendo essa emenda, juntando com a partezinha de cima da boca. E a partezinha de baixo da boca vai deixar o sorrisinho dele mais bonito também. A bochechinha dele mais encorpadinha. Dá uma graça total pra peça. Mas se vocês diferem dificuldade nessa parte, não precisa fazer, tá? É só colar ali mesmo que já vai ficar bem legalzinho também. É porque eu gosto de tudo emendadinho, bem direitinho. E olha só que bonitinho. Aí a gente passa água, bastante água, tá? Pra tirar toda a marcação. Vou fazer esse cucurucu também, que a gente fez do pateta, né? Porque eles têm esse galinho na cabeça. Não sei porquê, mas eles têm esse galinho. É só alisar e passar a aguinha também. Vamos deixar dar uma secadinha. Olha só, vamos pôr o nariz, tá? Que é uma bolinha preta. E vamos fazer também uma linguinha pra ele, de massa vermelha, bem compridinha. A gente faz essa marcaçãozinha aqui, ó, no meio e corta um pedaço. A gente abre a boquinha, coloca ela ali, ó, meio que de ladinho. E com a estequinha de faca eu só posiciono lá no cantinho da boca, no fundinho, tá? Deixei secar, já fiz também ali a pinturinha de lápis e depois venho passando a tinta preta, pra não ter o perigo de errar, tá? Agora a gente já vai colocar a cabeça direto no corpo. Fiz uma aberturinha ali com a esteca. E vamos colocar também a coleira verde dele, ó. Eu faço essa cobrinha e ela é mais larguinha, mais soltinha no pescoço, por isso que eu gosto de fazer fora, faço a emendinha. E, ó, aí a gente passa a cola e já junta a cabeça no corpo, pra gente poder fazer a orelha, tá? Olha que bonitinho que ele já tá. Pra orelhinha a gente faz duas coxinhas compridas, não tem medida certa, também não tem no molde a orelha, tá? A gente só faz essa coxinha e também o rabinho, né, gente, que é só uma tirinha de massa preta. Eu furei ali, passo a cola e já posiciono. Se vocês quiserem fazer ele levantadinho, é só colocar um aramezinho por dentro, tá? Um aramezinho preto, que aí dá pra fazer o rabinho levantado também. Aí a gente só posiciona a orelhinha ali, ó, na cabecinha, já vou levantar pra vocês verem. Olha que fofura, que gracinha que ficou esse pluto. Me conta o que você achou desses moldes, a gente tem eles separadamente e tem os três juntos, que é o Combo Amigos.